Você fala que é meu seu coração, mas depois sem motivos me declara Que não quer nem olhar na minha cara e muito menos pegar na minha mão Quando passa na rua faz caral e se me vê no balcão do botequim Bebe dré, para tudo, uísque e gin, ainda deixa a despesa pra eu pagar Você diz que não quer me maltratar, mas insiste em viver, filhão de mal Você fala que é boa pessoa, mas tem pedra ao invés de coração Se parece com gente, mas é cão, não parece qualquer, mas é à toa Pra dar fé de defeito é muito boa, mas pra ver qualidade é muito ruim E minha sorte onde estava quando eu vim, que não quis assistir eu me casar Você diz que não quer me maltratar, mas insiste em viver, filhão de mal Você fala que cumpre o seu papel, mas o que me promete nunca cumpre Quem faz uma promessa e lhe descumpre, é no mínimo façante e infiel Você diz que é do jeito de Abel, mas no fundo é pior do que Caim E é um erro eu amar alguém assim, tão carrasca é difícil de lidar Você diz que não quer me maltratar, mas insiste em viver, filhão de mal Você diz que não é muito ralé, mas com outra na cama fica louca Sua boca esquentando a outra boca, o seu pé esquentando o outro pé Mas comigo na cama você é como clave a rosa no jardim Mais gelada que saco de tindim, mais fuleira que roupa de bazar Você diz que não quer me maltratar, mas insiste em viver pisando em mim Você fala que ainda nos amamos, mas depois ignora os meus assuntos E quando alguém perguntar se estamos juntos, você pode falar que não estamos O altar da igreja que casamos tinha o brilho da louca de Aladim E o pior dos meus erros foi o sim que eu lhe dei por amor daquele altar Você diz que não quer me maltratar, mas insiste em viver pisando em mim Você diz que não quer me dar desgosto e alegria me dar também não quer Está mais pra amiga que mulher, tem mais nojo de mim do que tem gosto Quando vou lhe beijar, esconde o rosto e quando é pra amar não está afim E eu mais seco que palha de capim, em ver da hora o roçado incendiar Você diz que não quer me maltratar, mas insiste em viver pisando em mim Sua disposição não pesa um grama, ainda diz quem me ama o tempo inteiro Você quer ajeitar o travesseiro, mas não quer se deitar na nossa cama Você fala que ama, mas não ama quando lembra o começo, esquece o fim E se existissem motivos pra ser ruim, eu teria milhões pra lhe ofertar Você diz que não quer me maltratar, mas insiste em viver pisando em mim Você diz por aí que me defende, mas não quer o meu cheiro na coberta Mesmo errada na briga, diz que é certa, e por ser muito orgulhosa não se rende Quando eu ligo chorando, não me atende, nem na oi, nem na clara, nem na tim E outro peça que aguente o seu pantinho, você vai ficar velha sem achar Você diz que não quer me maltratar, mas insiste em viver pisando em mim